SESI, tricampeão 2009, 2011 e 2012. Campeonato Paulista Masculino, uma grande prévia do que vai acontecer pela frente. A partir do dia 23 de novembro, você vai acompanhar nos canais do Sport TV a Superliga Masculina, temporada 2012-2013. Está aqui o pessoal do SESI agora fazendo a comemoração. Lorena ali com a criancinha no colo. Virem aqui com o Lorena, está com o filho no colo, né Lorena? Qual o teu nome dele? Vitório. Vitório? E aí, como é que você achou do jogo? Chegou aqui e já também está bem enturmado, que nem o Eden, né? O time jogou demais. Parabéns para todo mundo aí que se concentrou demais nessas duas últimas partidas. Eu acho que o grupo está de parabéns. Superamos aquele episódio ruim, mostramos na bola do que nós somos capazes. Eu acho que o SESI está de parabéns, todo mundo que acredita na gente está de parabéns. Obrigadão e valeu o pessoal de Lorena aí, ó, que sempre está me dando força. Você já é campeão paulista, você acha que esse time é o time que pode te levar um título da Superliga também? Pô, eu espero, nós vamos continuar trabalhando. Eu tenho certeza que essa equipe aí vai brigar com todo mundo, é uma das equipes favoritas, mas vôleibol se joga dentro da quadra. Então, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, a Superliga é muito mais difícil, mas eu acredito muito nos meus companheiros, tenho certeza que nós vamos brigar pelo título também. Tá bom, tá aí o Lorena com o Vitório no colo, Sérginho. Medalhas entregues para os jogadores do SESI, recebeu ali o Mão, está recebendo o Éder, o último a receber o Lorena. Quem entregou ali também foi o Walter Vissioni, que é superintendente aqui do SESI, com o Paulo Scar... Com essa bela imagem da foto da vitória, estamos completando a nossa transmissão aqui no Sport TV. Obrigado para o Anselmo Caparica também, a parceria aqui do Marco Freitas. O SESI é campeão paulista 2012. E aí, tá ligado o Sport TV, o canal campeão. E aí, tá ligado.